Música Pai, 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 acorda, pai, 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 acorda, 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 acorda Ah, cinco minutinhos, levanta Ah, acorda, pai, eu tenho que falar um negócio, pai. Hã? Acorda, acorda, acorda. Hoje é um dia especial, pai. Hoje é um dia especial. Do quê? Hoje lançou Pokémon GO, pai. Ah, pelo amor de Deus, ô. Não, pai, vamos lá pegar Pokémon, pai, você me deu o celular já. Tá, 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 beleza. Vou pegar Pokémon sozinho, pai. Ah, tá. Vamos logo. Tá. Pelo amor de Deus, você acha que Pokémon, que Pokémon, deixa eu dormir, ô. Então vou pegar Pokémon sozinho, pai, se eu morrer com pessoa. Que Pokémon sozinho? Eu vou pegar Pokémon sozinho, eu não quero saber, vamos. Sim, vai ali embaixo na sala e fica brincando na sala. Ah, tá bom, vou brincar aqui, que se lançamos aqui, pai. Hã? Brincar com o quê? Ah, Shuriken que sua, pai. Aqui, ó. Para com isso. Ô, cuidado. Você tá maluco? Tô. Então deixa eu brincar de Pokémon GO, vai tomar Shuriken na cara, pai. Tô, 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 tô. Eu desvio de tudo, eu sou ninja. Rapaz, você não é ninja, não. Você não é ninguém, não. Tô sim. Parou. Parou com isso, guarda isso daí. Eu também não. Pai, eu vou ali fora achar Pokémon na água. Ó, volta aqui. Que ideia é essa? Que Pokémon que você tá falando? Você não tá vendo Pokémon aqui na água, não? Eu não. Tá vendo coisa? Eu não, tô vendo aqui no celular. Como assim? Deixa eu ver isso. Não, meu celular, meu Pokémon GO. Já não quis brincar comigo? Eu comprei esse celular pra você. Não quero, Shuriken. Ah, não quer saber? Não. Deixa eu cortar o plano da sua 3G aqui. Não, eu uso o Wi-Fi. Calma aí. Eu vou desligar o molde. Eu uso o Wi-Fi. Não quero saber. Eu vou desligar o molde. Você vai ter que fazer o quê? Vou desligar o molde, hein? Então, toma aí. Ah, coitado de você. Essa Shuriken é de plástico. Você acha mesmo que ia deixar? Não é uma Shuriken, é uma bomba. Quê? Meu Deus! Você pegou essa bomba. Vai deixar o Pokémon GO ou não vai? Para com isso. Vai deixar eu jogar ou não vai? Para com isso. Vai. Não, pai. Berso, não. Parou. Não, pai. Não, pai. Você tá maluco. E meus Pokémon, pai? E meus Pokémon, pai? Que Pokémon? Você tá doido? Eu tô vendo um Pikachu ali fora, pai. Deixa. Você vai explodir a casa. Olha o estrago que você já fez ali. Não, não. Eu não queria querer, pai. Desculpa. Posso brincar de Pokémon? Por favor, pai. Por favor. Não. Você destruiu a casa. Ah, pai. Você passou dos limites. E eu vou ter que cortar seu plano da 3G. Não tem jeito. Eu tô vendo um Pikachu ali fora, pai. Mas eu não tô vendo nada. Como que você tá vendo isso? Eu vou lá pegar o Pikachu, pai. Sério. Onde você tá indo? Eu não posso perder ele, pai. Eu não posso perder ele, pai. Como que vai perder? Se nem existe. O que você tá falando? Aqui, pai. Você não tá vendo, não? Eu não tô vendo nada. Deixa eu ver. O que é isso que você tá vendo no celular? Não, você não vai ver no celular não, pai. Que tem coisa importante que... Ai, meu Deus do céu. Pai, eu vou pegar seu carro e vou atrás do Pokémon, tá, pai? Não, volta aqui. Ô, Wolf, volta aqui. Pai, deixa eu atrás do Pokémon que eu cabo. Volta aqui. Ô, ó, vou entrar junto com você. Não, vou embora, vou embora. Tchau, pai. Ah, eu dirijo. Vem cá, vai, vai, vai logo. Mas você vai atrás do Pokémon? Você vai deixar eu dormir depois? Não sei. Eu posso pegar Pokémon? Pode, tá bom. Entra aí, vai, vai. Pela amor de Deus. Vamos, pai, vamos. Ah, pai, não cabe os dois juntos, pai. Você tá muito gordo, pai. É, tô pesado mesmo. É, tá. O que, pai? Pai, 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 vem cá, vem cá, vem cá. O que que é dessa vez? Vim, 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 vim. É o Pikachu? Não, tem Pokémon aqui na piscina, pai. Como assim? Aqui, pai. O jacaré. Você estourou tudo aqui fora também, ó. Mas sem querer, pai. Mas tem Pokémon aqui embaixo, pai. Meu Deus do céu. O quê? Cadê você? Eu tô doido de pegar um Pokémon aqui embaixo da água, pai. Volta. Volta. Volta pra cima. Nossa, eu não posso nem pegar um Pokémon debaixo da água, de mim, pai. Você é doido? Seu celular é a prova d'água. Você não. Você não respira. Mas eu prefiro pegar um Pokémon. Ah, e morrer. É. Ah, que legal, né? Que bacana. E você tá vendo coisa que não existe. Eu acho que eu vou falar com a sua mãe depois pra te colocar no psicólogo. Rapaz, eu queria pegar um Pokémon. Nem isso eu posso fazer mais. Por que eu vou vir, então, pai? Nem Pokémon Go eu posso jogar mais? Eu nem sei do que você tá falando. Pokémon Go. É, eu vou brincar com essas chamas aqui mesmo. O que é isso? Para. Vai botar fogo na casa. É, vai que vai vir Pokémon de fogo aqui. Pô, Fê, onde você tá arrumando esses negócios? No seu baú, né? Eu tinha guardado tudo. No seu baú tá tudo aqui. Mas você tava com cadeado. Ah, eu esqueci de trancar. Vó, guarda. Guarda de volta. Isso. Posso fazer nada também. Tem que ficar quieto aqui em cima. Nossa, deixa eu trancar esse baú aqui. Pronto. Esse baú tá trancado. Já era. Pai. Nossa. Eu não posso esquecer essas coisas abertas. Pai. Ah. Vou atrás de Pokémon ali na praia. Ai, meu Deus do céu. Você não vai deixar eu dormir hoje mesmo? Não. Você não quer vir atrás de Pokémon comigo? Ah, eu tô indo, mas... Sabe, eu queria dormir também. Eu trabalho a semana toda. Então vai lá dormir, deixa eu ficar sozinho, vai. Você tá vendo essas armas pro governo e você fica... Não deixa nem eu dormir meia hora, meu Deus. Pode dormir, vai. Eu vou sozinho, pai. Relaxa. Ai, meu Deus. E é domingo hoje. É dia de eu descansar. Sua mãe vai fazer as unhas. Pode dormir. Eu vou ficar quietinho aqui embaixo. Tá bom, então. Quero ver, hein. Quero ver. Se eu ouvir um pio, você já sabe. 3G, cortada, Wi-Fi, tudo. Beleza. Pode dormir, pai. Pode ficar quietinho. Tá. Eu vou achar Pokémon na piscina de novo. Pai, eu tô... Quê? Deixa eu dormir, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? O que que você tá chamando? Hã? O que que você tá chamando, filho? Meu Deus do céu. Quê? Sobe daí. Meu Deus do céu. Pai, eu tava quase pegando o Blastoise, pai. Que Blastoise? Você tava morrendo afogado. Se eu não tivesse acordado, você me chamando. Eu tava quase pegando o Blastoise. Ah, pai. Não, vai dar. Não vai ter jeito. Não vai dar. Ah, pai, eu não quero, mas... Ah, pai. Não vai dar. Vai ter que subir. Vai, Percy, vai dormir. Não vou dormir. Vai. Não vou. Vai. Eu vou colocar... Ó, eu vou te trancar. Não vai. Eu vou te trancar, sim. Não vai. Vou, sim. Não vai. Ah, você duvida? Você vai trancar aqui. Nem tem porta ali. Eu tranco. Como nem tem porta ali? Eu boto os negócios aqui. Se ele me volta de ser, eu vou te trancar. Não vai. Você duvida? Duvido. Ah, coitado. Vou pegar esses estandes de livro aqui, ó. Vou trancar tudo. Eu vou jogar tudo fora. Não vai. Não vai. Não vai, não. Vou explodir tudo. Vou sentar a bica em tudo. Não vai, não. Só acho que eu não saio daqui. Quero ver se sair. Quero ver se sair agora. Quer ver? Ah. E agora? O que você vai fazer? Tchau, pai. O que você fez? Meu Deus do céu! O que você fez, filho? Você não era o esperto, pai. Você não achou que você ia me trancar? Cadê você? Morri já. Faleceu? Sentei a bica em tudo. Meu Deus! Bom, galera. Nesse dia foi o resultado de hoje. Pra quem não sabe como funciona esse minigame, é o seguinte. Tem o pai, que no caso foi o Rick hoje, e o filho que fui eu, né? E o filho quer se matar de qualquer forma. No caso, o filho hoje queria jogar... Queria que queria jogar Pokémon GO, né? Que, meu, todo mundo tá jogando e só nós no Brasil que não, né, Rick? É, só nós. Só daqui a um mês. Todo mundo aqui chupando o dedo aqui no Brasil. Aí o filho queria jogar Pokémon GO, você viu? Porque ele entrou na água. Ele entrou em vários lugares pra entrar e achar Pokémon. A gente ia fazer até pior, né, Rick? A gente ia fazer umas merda com esse Pokémon GO aqui em Londrina. Com certeza. Então vocês não perdem por nem esperar o que a gente vai fazer aqui em Londrina. Ele falou que ele vai se jogar no meio do lago pra pegar uns Pokémon aí, galera. Eu vou, eu vou pular de cabeça. Vocês vão ver. Vai ficar engraçado. Vai ficar engraçado. Mas, bom, galera. Se tiver algum tema, alguma coisa pro Roto-Rest, deixem aí na descrição, nos comentários, que é muito importante. E também deixem seu like, seu favorito, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? O canal do Rick está na descrição, então se inscreve lá. E é isso aí, né, Rick? Você quer falar alguma coisa? É isso aí. É, eu perdi, né, velho? Porque, tipo, eu era um desenvolvedor de armas pro governo e você era o filho do cara que desenvolveu armas. Ele só queria jogar um Pokémon GO, Rick. Ele só queria fazer isso. Velho, eu não fui mal. Porém, você tinha guardado as minhas armas com você. E aí você explodiu tudo. Já aconteceu isso comigo e coíram o rolê dele. Ele me trancou. Eu tranquei ele, na verdade. Aí ele sentou o bico com o TNT nele, mano. Ele morreu. Ah, ele se matou por causa que guardasse o TNT aí, ó. Tem que ser esperto também, o bebezinho, na hora de se matar. Por mais estranho que seja, né? Eu nunca ganhei. Você nunca ganhou? Nunca. Nossa, eu ganhei já. Nunca ganhei dele, nunca ganhei dele. No próximo eu vou ganhar. Relaxa, relaxa, eu vou ganhar dele. Ah, vai ganhar ainda no próximo. Vou assim, vou assim. Mas, bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou fazer mais um vídeo. Vai sair seis e pouco de tarde, então fiquem ligados aí, beleza? E é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e fomos. Tchau, Rick. Falou. Adeus. Tchau, Rick. Tchau, Rick.